Olá galera, tudo certo? Hoje começando o vídeo de um lugar um pouquinho diferente, mas que muitos de vocês aí já estão super familiarizados. A gente está no macro, né? Onde a gente encontra as melhores ofertas, inclusive para a Copa do Mundo. A gente já vai pegar os ingredientes para a nossa receitinha de hoje, que pelo título vocês viram que é uma delícia, bolinha de queijo sem massa. Mas já quero deixar a dica, né? Para você que é empreendedor, que tem que abastecer aí seu estoque para receber a torcida mesmo, né? No seu negócio, pode correr para cá que tem ofertas para todo mundo e até mesmo para você que quer comprar em pouca quantidade só para receber os amigos, pode vir também. Lembrando que no macro não precisa de cadastro, é só chegar e comprar na quantidade que você quiser. Outra coisa, aceita todos os tipos de cartões, tá bom? Então acessa o site que acabou de aparecer na tela para ver qual é o macro mais próximo de você. De volta à nossa cozinha, meus amores. Lembrando que essa receita rende bastante, rende umas 50 bolinhas, tá bom? E é muito fácil de fazer aquelas receitas que é só misturar tudo e pronto. Quer ver só? Olha só, vou pegar uma tigela e dentro a gente coloca 500 gramas, meio quilo de mussarela ralada, tá bom? A gente vem então com meia xícara de chá de parmesão ralado e vamos colocar ainda um ovo levemente batido. A gente coloca então meia xícara de chá de farinha de trigo e orégano a gosto, pessoal. Se não gosta, não precisa colocar. A gente vai colocar ainda uma pitadinha de sal, bem pouquinho, porque os queijos aí já são levemente salgados. E também pimenta a gosto. Eu tenho aqui pimenta do reino, pode colocar qualquer outra da sua preferência, tá bom? Feito isso, pessoal, aí é mão na massa mesmo. A gente vai começar a misturar aí esses ingredientes e você vai perceber que vai começar a se formar uma massa que não gruda na mão. Os queijos aí vão formando uma massa bem gostosa de você apertar. Se sua mussarela foi ralada de uma forma mais fina, sua massa vai ficar mais lisa. E se ela foi ralada aí de uma forma mais grosseira, sua massa vai ficar mais rústica, mas não tem problema nenhum. No final dá certo do mesmo jeito, tá bom? Depois que você obteve essa massa bem gostosinha, que você tira pedaços e consegue modelar, a gente vai fazer então bolinhas. Você vai pegar pedaços de massa do tamanho de uma jabuticaba, mais ou menos, e vai bolear fazendo umas bolinhas bem lisas. Essa bolinha de queijo não tem massa, né, gente? Então vale lembrar que ela é um pouquinho mais pesada do que a outra. Pode fazer bolinhas um pouquinho menores do que a gente vê aí nas bolinhas de queijo com massa, tá bom? Que essas daqui sustentam mais. E olha só, depois que você boleou, você passa na farinha de rosca. Não precisa passar no ovo antes, é direto na farinha de rosca. E você vai colocar aí sobre uma tábua ou um prato que possa ir pro freezer, tá bom, pessoal? Leva pro freezer por cerca de 30 minutos ou até ficar aí consistente, tá bom? E antes de continuar, deixa só eu mandar um beijão pra Lenoca, que fez o nosso espetinho de brigadeiro napolitano com perfeição. Se você fizer essa receitinha, faz igual ela, posta no Instagram. Marca o perfil arroba Cozinha do Bom Gosto na foto, o perfil arroba Macro Brasil na foto, e marca quatro hashtags. Hashtag Cozinha do Bom Gosto, que vocês já estão super acostumados. Hashtag Macro, seu melhor parceiro. Hashtag Fazer Acontecer. E hashtag Festa Junina do Macro, porque a gente tá no mês de junho e logo menos tem receitinha de festa junina. Então já comenta aqui embaixo que receita de festa junina você queria que a gente fizesse com o macro, tá bom? Continuando aqui, pessoal, depois que sua bolinha ficou consistente, você coloca óleo em uma panela e leva aí ao fogo médio até aquecer bem. Qual é o ponto do óleo? Quando que você sabe que o óleo tá pronto aí pra sua fritura? O ponto do óleo, pessoal, é quando você coloca uma bolinha de massa e ela espuma, ela faz, sabe? É porque o óleo já tá quente o suficiente pra receber as bolinhas, então você abaixa aí o fogo, né? Pra não deixar seu óleo tão quente, porque se ele tiver super mega quente, as suas bolinhas vão fritar por fora, mas não vão cozinhar por dentro. Então assim que espumou, abaixa o fogo e começa a colocar suas bolinhas pra fritar. Se você não tem prática, vai colocando de uma a uma. Se você já tem prática, pode colocar várias de uma vez só, que elas não grudam, tá bom, pessoal? E assim que elas dourarem, é só retirar, colocar por cima de um papel aí, toalha, né? Pra que o excesso de gordura seja absorvido. E tá pronto, meus amores. Pode servir aí com os molhos da sua preferência. Um molho de tomate, apimentadinho, um ketchup, uma maionese. Vai aí da sua criatividade. Já vou provar o meu bolinho, só quero agradecer antes a sua companhia. Obrigadão por me assistir até aqui. Obrigada ao Macro, nosso super parceiro. O site apareceu na tela de novo pra você encontrar o Macro mais próximo de você. E também tá na descrição do vídeo, tá bom, gente? Se não é inscrito no canal, meu rostinho acabou de aparecer. Clica ainda no sininho e no compartilhar. Joga esse vídeo em todas as suas redes pra aquele bombe fechado. Comenta aqui embaixo qual receitinha de festa junina vocês gostariam que eu fizesse com o Macro. Um super beijo, amo muito vocês e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho